A popularização da ciência é uma preocupação das pessoas envolvidas com ciência e tecnologia e é uma forma de fazer com que o nosso país aproveite melhor os seus talentos. Está aqui Wagner Fafá, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação. Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Quando a gente fala em popularização da ciência, qual é a pretensão de vocês que atuam nessa área? Professor, até bem pouco tempo, quando se falava em ciência, se pensava na academia, no cientista, mas a ciência é uma ferramenta popular. Então, há mais ou menos uns oito anos, o governo pensou, não, vamos popularizar a ciência. O que é popularizar a ciência? Levar a população aos principais locais onde se desenvolve ciência. Ou seja, fazer a população praticar a ciência e mostrar essa ciência que é praticada. E muita gente, até de maneira empírica, é cientista sem saber, sem nunca ter passado nem pelos bancos escolares. Isso que eu acho muito interessante. Você tem pessoas que são altamente criativas e que, volta e meia, aparecem com coisas que são úteis e que podem ajudar na vida das pessoas e não são estudiosos em assunto nenhum. É o que a gente chama de conhecimento popular. É impressionante. Então, muitas vezes, a gente vê uma situação que bota-se técnicos, engenheiros, especialistas... Boca e aberto. Boca e aberto. Quando chega uma pessoa mais simples possível e fala, ah, por que você não faz isso? Aí vai lá e sai a solução. Por parafusinha, o que ele vai fazer isso? Quando se fala em popularização da ciência, é identificar esse pessoal e trazer esse pessoal para a sociedade e conhecê-los. Bom, oito anos depois dessa iniciativa, foi dentro do governo Lula, né? O que você acha que deu para... o que surtiu de resultado desse trabalho? Eu acho que o primeiro passo foi que as escolas começaram a pesquisar mais. Desde o ensino fundamental, quando se começou a resgatar a feirinha de ciência, que fez esse resgate. E tem uma parte da popularização da ciência, que é as portas abertas. Então, as instituições, elas abrem as portas para a população. A gente ouve falar, tem tese disso, mas a pessoa fica muito distante. Então, dentro do movimento de popularização, se abriu-se as portas. Durante a semana de ciência e tecnologia, que é geralmente a terceira semana de outubro, as instituições de ensino e pesquisa, elas abrem as portas para que possam ser visitadas por qualquer pessoa da comunidade. Você acha que na política essa é uma herança, digamos assim, do governo Lula? É, eu... Porque, só deixa eu te interromper, só para ver se eu desenvolvo aqui um raciocínio que facilite isso aí. Primeiro, a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, não sei nem se foi criado no governo Lula, mas ele foi, ele investiu muito nessa área, não chegou a colher os frutos, porque é pouco tempo. Segundo, ele procurou valorizar mais coisas voltadas para o ensino fundamental e para a popularização de determinados temas, como é o caso da ciência. E valorizou muito o ensino técnico, ao contrário do Fernando Henrique, que tinha o foco mais voltado no ensino superior, né? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a nenhum deles. Bem, eu acho que o Lula, pela própria origem dele, que foi no chão de fábrica, ele resgatou para o Brasil o ensino técnico. Porque hoje o Brasil tem uma grande demora para os técnicos, mas ele precisava estar abrindo essas escolas técnicas. Eu não sei, ao certo, quantas escolas técnicas foram abertas no governo Lula, também não estou fazendo apologia, nem falando mal do outro, mas foi preciso um operário assumir a nação para que começasse a ver a pessoa que sentiu na pele para mostrar aquilo de melhor. Uma das diferenças é que o Fernando Henrique queria acabar até com estágio no ensino médio. Estágio passaria a existir somente para quem tem curso superior. Quem faz escola técnica, por exemplo, não faria estágio mais. É uma das diferenças, né? Isso era uma pretensão, uma coisa colocada. Como eu estava no Ministério do Trabalho nessa época, peguei um trecho de cada um desses governos, eu percebi que havia uma priorização. Na verdade, eu sempre fiz uma análise, eu achava que o governo Henrique, Fernando Henrique, era uma transição. Então a gente tinha algum resquício da ditadura, que tinha que ser eliminado para depois se entrar. Só que nessa segunda fase foi quando o governo Lula entrou e falou Opa, peraí, o caminho está no caminho certo, mas tem que fazer uma retificação. Nós temos que valorizar... Podemos avançar em alguma coisa. Podemos avançar em alguma coisa. Então você, para ter emprego, para gerar emprego e renda, você necessariamente não precisa estar dentro de uma academia. Você pode estar dentro de uma instituição de ensino técnico. Foi quando houve a valorização das escolas técnicas, que viraram os CFETs, depois viraram os IFES. Então eu acho que o grande ganho social foi esse. Foi você dar a possibilidade à criança que está saindo do ensino fundamental de estar fazendo o ensino médio com capacitação. Bom, você vai falar um pouco também a respeito de alguns inventos. Você até trouxe algumas coisas aqui, mas eu queria saber o que mais te surpreendeu até hoje dos inventos que você viu. Que inventos você destaca também? Listar apenas alguns desses inventos. E eu sei que você trouxe algumas coisas para mostrar para os nossos telespectadores. Então aguarde aí que depois do intervalo o Wagner Fafá vai mostrar algumas coisas. Tem coisa, assim, surpreendente mesmo. Simples, mas surpreendente. Eu volto já.